Estamos de volta e agora vamos falar, não é, dos times todos que já mandaram pra gente a participação no nosso concurso cultural Ano Novo Uniforme Novo. O nosso programa e a STN vão presentear você, você e a sua equipe com 20 kits exclusivos e personalizados. Camisa, calção e meião. Pra você concorrer, assim como todos esses aqui, ó, tem time de futsal, tem time de bocha, tem time de futebol feminino, de futebol masculino. A galera está mandando pra gente e, ó, caprichando na resposta. Entra agora no nosso facebook.com.br, os donos da Bola Vale, você preenche a sua inscrição e aí você responde. Por que o seu time precisa ganhar uniformes novos? O dono da resposta mais criativa vai ganhar 20 kits de uniformes completíssimos da STN Uniformes, que é show de bola personalizado do jeitinho que você quiser. Lembrando que podem participar times com atletas de qualquer idade e qualquer modalidade esportiva, porém a equipe não pode ser profissional, tá certo? Então serão dois times vencedores, você pode participar já e boa sorte, é a última semana pra você participar aí e contar com a sorte depois, só cruzar os dedos, tá bom? Olha, vamos falar do Taubaté Vôlei que entrou em quadra ontem. Pra encarar o Campinas em casa, foi a terceira rodada do retorno da Superliga Nacional. O time taubatiano foi soberano e devolveu os três 7x0 sofridos aí no primeiro turno. Dessa vez, as parciais ficaram em 25-17, 25-20 e 25-20. Numa excelente atuação da dupla de argentinos Nicuriarte e Facundo Conte. Leandro Vissoto, que você tá vendo aí na tela, foi o maior pontuador do Taubaté com 18 pontos e ainda recebeu o troféu Viva Vôlei. Eleito aí o melhor jogador em quadra. Agora, Carmo, a gente vendo ontem o Taubaté jogando contra o Campinas, dois grandes times. O Taubaté atuou como um verdadeiro campeão, né? Do jeito que o torcedor gosta de ver, né, Andressa? Não foi aquele time que errou tanto, por exemplo, num jogo importante do sábado, quando perdeu pro Minas lá na Copa Brasil. Ontem, parece que quis dar uma resposta mesmo. Isso é legal. A atuação do Facundo foi interessante, né, porque ele teve chance onde jogar praticamente o jogo inteiro. Se deu bem, o Vissoto jogou demais. No finalzinho, principalmente, o que ele fez de pontos e o bloqueio do Taubaté no terceiro período, no terceiro sete, melhor dizendo, E aí foi soberano, né? Na hora que estava equilibrado ali, veio uma enxurrada de... Praticamente, o Daniel Castanho usou outro time agora pra entrar como titular do Campinas. Ué, mas o Lucarelli jogou, o Lucão jogou um pouco, o Uriati foi o levantador titular, mas foi uma partida extraordinária. Você fez, você falou aí da vitória contundente, 25x17, 25x20, 25x20. Quer dizer, não tem discussão. Foi uma vitória rápida, categórica, com qualidade, uma vitória que o torcedor do Taubaté estava esperando e ela veio. O time da Superliga está bem, né, Andrés? Essa derrota lá na... São cinco vitórias consecutivas desde lá, acho que dia 12 de dezembro, quando enfrentou o Cruzeiro. Ele perdeu do Itapetininga lá, ele perdeu do Itapetininga e está nessa reta boa aí. Inclusive, já subiu para o terceiro lugar, né? Exatamente, vamos colocar a classificação também pra gente ver aí, o Taubaté subiu agora e volta a jogar no sábado, um horário atípico aí, 11 da manhã, em função da transmissão da TV. E aí tá aí, o Taubaté em terceiro lugar, é bom ver o Taubaté subindo. E hoje você pode ver que o Cruzeiro vai para primeiro lugar, porque ele vai jogar hoje contra o Maringá, ganhando ele vai a 35, vai assumir, ao Cruzeiro chegando a liderança. E o Taubaté no próximo jogo dele é justamente contra o Lanterna do campeonato, o São Judas, jogo que convenhamos, não dá pro Taubaté bobear. Não perder nenhum setzinho, né? Não, não, fazer 3x0 e seguir nessa batalha. André, isso é importante não ficar em quarto lugar, provavelmente o Cruzeiro vai ficar em primeiro, apesar que o Taubaté tem chance até de ser o primeiro. Sim. Porque ele ainda joga contra o Sesc, joga contra o Sérgio, joga contra o Cruzeiro, tem os confrontos do time dele. Os confrontos diretos ali, né? Ele ganhando, né? Mas o ano passado ficou ruim porque ele terminou em quarto lugar. Aí já na semifinal cruzou contra o Cruzeiro, o que, convenhamos, não é um bom negócio, né? Tá certo, olha, a gente agradece a sua companhia, a galera aqui do nosso Facebook e o Pedro Sobral lá do Campo dos Alemães. Um beijo pra vocês aí no Campo dos Alemães e região, tá bom? Antônio Carmo, amanhã a gente volta, hein? No meio de neve. Amanhã é sexta-feira já. Pedro Mariano tá alegre. Tá bom, gente? Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente.